E aí galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Play One Play, hoje estamos aqui atrás do Bisão, olha lá Deixa eu mostrar onde a gente está, eles spawnam aqui perto da Lagoa dos Patos, geralmente é toda essa região aqui Você encontra o Bisão, pode pegar essa região inteira aqui Então eles estão ali na frente, olha lá eles lá, olha o tanto que tem, vamos chegar lá para pegar eles O Bisão, você mata o Bisão para pegar a carne de primeira Nossa, errei Aqui o Danado do Bisão aqui, bem bacana mesmo, né? Então beleza, é isso aí galera, espero que tenham gostado Se você já viu a localização, deixe seu like, compartilhe com os amigos Play One Play, tamo junto sempre, valeu!